Música Nós preparamos uma semana da beleza, então a gente quis despertar através da história dos nossos educadores de tudo aquilo que eles passaram, do que eles enfrentaram, mostrando que é possível sim ter êxito dentro da profissão e que não precisa de muito para começar, né? Então foram os detalhes no curso que fizeram a diferença e que estão fazendo a diferença na minha vida que já aumentou essa minha visão Além de aprender muito, me identifiquei com várias dessas histórias pessoais, dos professores, das pessoas que nos estão instruindo Eu já estava quase desistindo, então esse curso para mim veio como uma luz, um empurrão, assim você consegue Acredito que as coisas são possíveis para mim, eu estou levando isso, força Música Eu trouxe uma fala sobre moda contemporânea e o papel transformador da moda nos dias de hoje Foi um laboratório livre, espontâneo, para que as pessoas se sentissem um pouco familiarizadas com a moda, né? Como o fazer roupas O foco também é depois gerar empregabilidade Música Hoje a moda está aqui para fazer as pessoas se sentirem aceitas nas suas diferenças A sua personalidade, o seu caráter é algo que ninguém tira E isso tem um valor, o ser diferente tem um valor O que a gente busca aqui é a reafirmação da memória gráfica, da identidade de cada um, da marca de cada um Porque é de autoestima que se trata Música Pessoas muito ilustres que estavam ali assistindo a gente, ouvindo a gente Podem ser marcadas como pioneiras no Brasil de uma cultura muito importante, que é a cultura do respeito Música Nós trouxemos o básico da técnica para ser um de disc jockey, para ser um DJ Trouxe a apostila com todas as informações de equipamentos Tanto no equipamento mais atual como controladoras, quanto CDJs e toca-discos, os clássicos toca-discos No início a gente se sente um pouquinho assim, né? Deslocado e tal Mas depois que você vai adquirindo a prática, vai conhecendo um pouquinho Cada pequeno avanço é um motivo de alegria, né? Eu adorei porque eu encontrei um pouco a minha turma Gente que gosta de música, gente que quer ir para a pista Música 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 Música